...nitakatifu... ...onaita mais a Yabwana... ...gava o xirika nitakatifu... ...nivisema... ...éu amu yobita... ...pokato na... ...fai a imbada a cama hile... ...ni semayu ni amu yinu... ...sebabu... ...ni... ...ni... ...ni mordyawa poya maa kiso maku... ...memel... ...yesu alia kisa... ...ni mordyawa poya maa kiso maku... ...kampano yesu alia kisa... ...i mordyawa poya maa kiso maku... ...ki maa kisa... ...mordyawa poya maa kisa... ...i maa kata lepitalu... ...dja maa karo sulej silanane... ...i maa kisa... ...i maa kisa... Amém. 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 Tornando a Miso, Lugas-Sinamiri. Amém. 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 Okumichu okuweza kuna unha, Mstavio 23-23, kumana mimi nalipokea Boboana, nilipo wapandini, kumana mimi nalipokea Boboana, nilipo wapandini. Nilipo wapandini. Nilipo wapandini, kumana mimi nalipokea Boboana, nilipo wapandini. Nilipo wapandini. Nilipo wapandini. O MWII, 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 o MWII. Mas, Paulo, anawaereza o Kulito, amabina chaka, na iepia, a MWII, o Kalisa, o MWII, awakuona o MWII mwakushiri, chileza o MWII. Mas, Paulo, anawaereza o Kulito, lakini, aniso hili, E aí 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 E aí